Música Após decisão da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, Plano de Saúde não poderá negar custeio de remédio registrado na Anvisa, mesmo que prescrição esteja fora das previsões da bula. Por unanimidade, os ministros do colegiado entenderam que se o medicamento tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a recusa da operadora é abusiva, mesmo que ele tenha sido indicado pelo médico para tratamento em caráter experimental ou uso off-label, ou seja, fora das previsões da bula. Na origem do caso, uma beneficiária de plano de saúde ajuizou a ação contra a operadora para pleitear o custo de um medicamento antineoplástico administrado durante a hospitalização para tratamento de complicações de uma doença autoimune. A operadora do plano alegou que o remédio não estaria incluído no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, não sendo passível de cobertura, e além disso sustentou que o uso off-label não estaria previsto no contrato. Mas as duas primeiras instâncias entenderam que esse tipo de uso não é impedimento para a cobertura, ainda que o tratamento seja experimental, e a operadora recorreu então ao Superior Tribunal de Justiça. O relator do Recurso Especial, ministro Raul Araújo, destacou que a jurisprudência do STJ e a redação da Lei dos Planos de Saúde admitem a cobertura, de forma excepcional, de procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS, desde que amparada em critérios técnicos, cuja necessidade deve ser analisada caso a caso. Seguindo esse entendimento, todos os ministros da quarta turma acompanharam o voto do relator e negaram o recurso da operadora.